Pera um pouquinho. O que é isso aqui? Rapaz, o que é isso? Isso aqui é um cachecol. Um cachecol de peninha, corde rosa. Peraí, Ramiro. Cachecol corde rosa. Essas mudanças que estão acontecendo com você, hein? Olha aqui. Faz, por favor. Bota aí pra eu ver. Bota! De peninha, corde rosa? É nada não, papo. Homem! E aí se tiver isso no meio do passo, como é que vai ser? É nada não, papo. Beba o homem! É só a galinha rosa que eu matei e as penas são dessa cor. Se ele mexer de novo na minha chave vai acabar, vou fazer a glória. Você viu a minha ação que você fez eu passar, né? Você viu a minha ação que essa galinha rosa é penada aí? A tua rosto do céu!